Depois da safra de recuperação, Mato Piba busca um recorte no campo. O polo agrícola que envolve Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, o Mato Piba, passou por uma gangorra na última década, com bons resultados nas primeiras safras dos anos 2010. O clima foi um inimigo implacável entre 2013 e 2016, com quebras que chegaram a casa dos 60% em algumas regiões. Os quatro estados respondem por 11% da produção nacional de grãos. Os produtores apostam num ciclo com produtividade recordes. Na Bahia, a área de soja deve aumentar 1,3% e a produção deve crescer 5%. No Piauí, a situação também não é diferente. 90% da área são dedicados à oleaginosa. E vamos torcer porque parece que o clima está contribuindo.